Larum, 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 lara, iê, iê Larum, 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 lala, iê, la, iê Larum, 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 lara, iê, iê Larum, 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 lara Quero que a tristeza se levante Porta fora nunca mais me veja Sei que dias tristes são instantes E não vão durar a vida inteira Que a dor passa E o mal acaba Que a dor passa E o mal acaba Larum, 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 lara, iê, iê Larum, 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 lara, iê, la, iê Larum, 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 lara, iê, iê, iê Larum, 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 lara Quero que o medo se retire Que a vida volte sem limites Que pelas ruas um novo caminho Que o perdão seja o que define A felicidade Seja de verdade A felicidade Por toda a cidade Por toda a cidade Larum, 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 lara, iê, iê Larum, 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 lara, iê, iê Larum, 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 lara, iê, iê Larum, 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 lara, iê, iê, iê Larum, 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 lara Escolhe as flores Responda mensagens Descubra valores Que a vida é feita de cores mil Quero abraçar o mundo todo Perdoar a quem não sabe amar Tantas vezes eu também não soube E a vida soube perdoar E a dor passa E o mal acaba Que a dor passa E o mal acaba Larum 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 lara Obrigado.